O Pai é por nós, Mãe do Estado da Câmara, Mãe do Estado da Câmara, O Deus em Peixão, O Pai é por nós, Abre cheia de graça, Abre cheia de amor, Salva a Mãe de Jesus, Ate nosso Pai, nosso louvor, Salva a Mãe de Jesus, Ate nosso Pai, nosso louvor, Mãe do Deus em Peixão, Ate nosso Pai, nosso Pai, nosso Pai, Ate 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 nosso Pai, nosso Pai, Amém. Amém. Amém.